Vambora, vô. Vambora. Já vou comprar aqui os negócios aqui e já vou começar a fazer o jogo do cara lá, hein? Beleza. Eu só precisava saber onde que ele vai começar. Eu vou fazer o... Vou começar o Blue. Bem-vindo, Summoner's Rift. Tá. Vou começar o Blue. Eu não falo nada pra cá. Isso é capaz dela... Dela... Nossa, o vô pegou uma Diana, velho. Pra mim... Eu farmei muito pouco na outra. O Diana farma bem, hein? Marche, 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 marche. Ô, mas peraí. As pedras não nascem com 50. Eu tô trollando, velho. Ah, não. Primeiro nasce o... Acho que as pedras que é a última, né? Agora você me vê. Agora não vê mais. Vou fazer aqui mesmo. Vou fazer o Red do cara. Ele não tá aqui. Vou pagar de louco, hein, vô. Vou fazer aqui, velho. Vamos que vamos. O amor é lindo. O amor é lindo. Love is in the air. Já viu, já? Love is in the air. Já tô fazendo furto, já, vô. Sou ladrãozinho. Nossa, a hora que ele vê tudo roubado aqui, vô. O bicho vai entrar em... Vai entrar em parafuso, vô. Ele fica falando... Como isso que... O que é que ele cara fez? Vou lá na live dele, chega. Vou lá na rota dele. Vem na minha jungle, tá tudo feito também, vô. Caralho. Eu vou roubar tudo, eu tô nem aí, vô. Vou passar a mão aqui, velho. Ó, já roubei dois, que eu vou roubar o terceiro. E ainda vou gankar depois. Eu vou meter o louco aqui, rapaziada. Essa tática do velho é da tática do... É o Chaco Corintiano. E olha o que eu sou corinti, hein. É o Chaco Corintiano, velho. Bom, o Nocturne dele... O Nocturne já tá vindo pra cá. Ele vai ver que eu roubei ele. Ele vai ficar muito bravo. Já matei, vô. Já matou mais um. Já passei a cacetolingo lá aqui, vô. Peraí. E agora eu aguento a bot. Vixe, vixe, vixe. Ele tá lá em cima. Chorando. Ele tá lá em cima chorando. O gankar fala lá que é o gankar. Bora, vô, bora, vô. Bora gankar aqui. Bate lá, Diana. Bate lá, Diana. Não, não, não. Na Dix. Vixe, maria. É, cacetolingo lá. Sai, bora, vô. Sai, bora, vô. Você vai tomar... Vai tomar pererecos. Vai tomar pererecos. Vou fingir que eu tô indo pra cima pra te salvar. Bora, vô. Pode fazer lá os... Os seus campos ali, vô. Eu vou colocar as chacobox aqui já, rapaz. Vai nascer daqui a pouco já. Isso aqui. Daqui a pouco tá nascendo isso aqui, véi. Nasceu e já vim pro pai. O quê? Eu tô ladrão. Eu tô ladrão, vô. Né? Aí, vai nascer, vai nascer, vai nascer. Tá nascendo meu sapo lá. Tá nascendo aqui. Tô ladrãozinho, vô. Não tem como. Já roubei, mas, ó. Ixi, mano. O cara vai ficar... O cara vai ficar puto, vô. O cara vai ficar nervoso, véi. Ele tem 13 de farm. Tem menos que eu e menos que você. Ah, mas é porque... Ele apareceu na onde, hein? Ele não tá entendendo nada. Opa, já roubei aqui, vô. Ele apareceu aqui agora, vô. 17 de farm. O vô tá com quanto? 24, eu tô com 25. Beleza, vai farmando aí, vô. Tranquilidade. Três segundos eu vou nessa mulher, filho. Nossa, era só um tapinha que eu precisava dar nessa mulher. Um tapinha e uma faca, rapaziada. Era um tapinha e uma faca. E aí, o lock turn. E aí, o lock turn. E a caceto lindo lá. Opa, obrigada pelo dinheiro aqui, velho. Calma aí, que o trem... O Yorick tá aqui, vô. O Yorick tá aqui. Tô tentando chegar aí. Correu? Não, não, eles vão golpear, eles vão golpear. Cadê o Ioric agora? Tô chegando também. Aqui atrás. Eu tô com você, eu tô com você. Bom, bom, vô, bom, vô. Vô, vô, ele tá com 26 de farm, vô, em 6 minutos. Isso que eu só tô fazendo a jungle dele. Vai fazer só jungle, vô, fica relaxado. Deixa comigo aqui, pode fazer tudo aí. Mete o dente de Nashor aí pra você fazer mais rápido e dale. Eu tô fazendo AD. AD? É. Meu vô, nosso dentinho de Nashor, dentinho de Nashor é alegria. Eu vou dar um B agora, vô. Vai fazendo, vai fazendo tudo aí. É, vô, o cara tá no salve, vô. É, agora ele tá perdido. Um inimigo foi eliminado. Daqui a pouco ele tilta. Bom, vou ver se ele fez o red. Se ele não fez o red, eu vou startar o arauto, vô. Que é o tempo de eu ver o red dele. Se não tiver, eu faço arauto 30 segundos. Aqui 30 segundos tem arauto. Vai farmando, vô. Eu te ajudo lá no arauto. O que é? Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Fica tranquilo, fica tranquilo. Vai fazendo a jungle aí. Esse pack da rola tem um invidia aqui, vô. Se o que ela tiver aqui. Com você. Ele tá lá no blue, real. Ele tá lá no blue. Ele tá fazendo a jungle dele toda botside, vô. É blue e sapo aí, lobo. Tá limpando lá pra não pegar. É, tá desesperado, vô. O quê? Flechou. Beleza. Ele tem blue? Tem blue. Agora esse daqui é a jogada maluca. Matei, vô. O vô, ele já matou. Isso aí já é... Passagem rápida pra base. Você não tem que gastar um B. Ixi, esse stun do outro lado, fia. Vô. Eu vou pegar o farm até desse Malfit aqui, véi. Vou de Araltinho, hein, vô. Vai farmando, vô. Pode ficar farmandinho, vô. Tranquilo. Deixa comigo. Não, minha Chaco Box não. Não bate na minha Chaco Box não, Aral. Como é que eu vou, tá? 48 de farm. Ixi, o vô tá fazendo... Ó, o Nocturne aqui, vô. Como é, vô? Aí, comunicado, hein. Coloca em vô, coloca em vô comigo. O cara, eu tô lá... Ixi, o cara, eu tô lá no top. Vô, tem que golpear, vai. Vamos estipular o seguinte, vamos estipular o seguinte. Mano. Eu vou... Na hora que eu falar... Na hora que eu falar já, nós... Nós smile, entendeu? É a nossa tática. Mas ele dá dois... Ele não dá dobrado, dá? Dá, véi. Seu o carmeu e o seu. É? Então, pode dar os dois juntos. Dois por 400. É, vai dar... Você tá com... Você tá com qualquer 900 já. Opa, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá louco. Meu atenção. Tá bravo. Que é vingança. Eu vou fingir que fui lá pra cima, vô. Ah, ele tá acompanhado. Ele tá acompanhado. A namorada dele tá ali, o Brown. É o meu amigo. O namorado viu o bigode no cangote dele. Né? Tá bravo, ele. Bora. Já soltei a arauta aqui, tô rico. Já tá rico, hein? Morreu, hein? Já passei... Passei a mandiocada nele aqui, vô. Não precisou chegar. Nossa, meu clone explodiu bem na hora. Ah, mas ele não ia morrer, não. E o vô tá farmando. O vô tá no RPG absurdo, rapaziada. Tá só farmando. Ele tenta matar aqui os periquitos. Vê se vai dropar aqui um... Uma espada, né? Olha lá, dropou. Tem o... Dropou ali, ó. Se você dá zoom, tem um... Tem um capacete ali. Pode ver, ó. Tem dois ninhos ali, ô... Ô, 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 ô. Tem dois ninhos ali, meus periquitos. Pode dar uma olhada. Opa. Essa mulher aqui. Você sabia, vô, que tem um ninho lá dentro dos periquitos ali? Aqui, ó, lá, ó. Um ninho aqui e outro ninho ali, ó. Sabia, não. Você bate ali os periquitos. Porra, caralho. Tava dormindo, Cassino. Opa, tem um Knock Terna que tá lá no... Ele tá lá no top. Noossa... Noossa... Onde está ele morre? Noossa... Noossa... Nossa, lá cacetolingo Lá de la mandioquina É, aqui no caso Rapaziada, é a caceta O cara usou o flash, hein Eu só não continuei invisível pra cá Porque eu tava com o Ignite, aí eles me viam Eee, mata esse cara, mata esse cara Nossa, não vai matar Ui, matou É isso, moleque Ixi, olha a dificuldade pra Bater no pin estouro, que coisa mais feia O Vox, é startar o dragão, pode startar Ele não vai fazer, não Eu acho que ele vai fazer o head dele Nocturne vai nascer, vai no head dele E eu vou roubar ele lá O Yakai está se virando bem lá no bot, hein, vô E até te ajudou no dragão, ó Olha aí Que coisa mais maluca Como o amor é lindo Eu só como o amor é lindo Pois é, opa É verdade Pô, Lico Nossa, eu ia juntar Eu ia lutar aqui, fazer acontecer O cara flechou Tá bom Tá bom, ele pega aqui ou pega aqui Tá uma troca justa, né, vô? Né E aí, vô, tá no farm? Tá no farm Então vai E só ajudando Por ajudar Dá pra nós dar uma ida lá naquele boss, não? É, está na hora, né Vai, vô Pula nesse cara, vô Eu vou pra cima dele Pula nele, vô Pula e ulta Pula e ulta Arrebenta aí Nossa senhora Meu Deus do céu Voltou longe Meu pai amado Vai, vô Que eu asloquei, eu asloquei Vou deixar pra você Que isso, que isso Não vou não, aí não, vô Eu ia roubar ali Rapaz, vai fugir, caralho Já comemos, cara Vou fugir antes que o marido chegue Rapaz, por aquilo que parece que você tá level 8 O Brawl, não Eu não entendi aquele dive dos caras Os caras foi divear aqui, rapaz Deixou a Jinx Eu batendo na Jinx, mano Livre, 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 velho E eu tô continuando a roubar o cara, velho Eu e o Vozinho Toma Siga a luz E o Nocturne tá na onde, hein? Nas pedras Como que ele tá de farm 63 Tentei parar ele aqui, vou não conseguir Sua equipe destruiu É melhor aqui, então Ó o Brawl aí, ó Ô Vozinho Aquele Aralto Daquele modelinho Vamos Então vai, Sarta aí Que é nóis Ele, eu tô, mas não é aqui não, vô Ou ela no top ou ela no bot Ela no bot Vai fazer sua jungle Deixa eu pegar isso aqui E eu vou roubar aqui dele, ó Ô Voz, se juntar nossos farms Eu e você na jungle Nós tá com quase 200, hein? Não é? E ele tá com 69 só Isso que ele pegou um campeão bom pra farmar Aí, farmar rapidinho, hein, vô Vou roubar ele ali agora Na bot Na bot side Ai, 201 de farm, vô, nós tá Junto To get this Acho que ele fez aqui, hein? Tá, ele fez aqui Tem uma Uma mulherzinha aqui Vou dar B Não, era pra Usar o pinstor aqui, rapaziada Vou dar um B Vô, tô forte, hein? Olha, vô, dido Vô, full crítico, velho Didiana Oi, alá, rapaz Fez Adagas rápidas de návore, lá Nossa Diana crítico, velho Vô, dragão, e você? Nós Então, bora Ixi, tem um mid ali, uma vizinha Tem uma, uma Uma diva Vamos lá Dá uma surrada, esses caras Tem que cair Ui, roubei lindo, roubei lindo Então, eu não ia fazer live hoje, ô Dani Só por isso que a galera Muitas pessoas acham que não Não ia fazer live Eu abri quase 9 horas, irmão Então, muito E eu tinha falado que eu não ia abrir live hoje Então, muita gente não veio Mas acabei abrindo Porque não Não deu certo o que eu ia fazer hoje Aqui é nóis Aqui não precisa disputar Coisa, não Ô, Vô, vamos fazer um bagulho Diferente, eu e você Vou lá, ô Isso é novidade É novidade Vamos solar o dragão O barão E você Pega essa wave do bote aí Vamos pro barão Eu e você, barão Vou Vou Espera, daqui 40 segundos A gente vai Já se prepara Já, 40 segundos Vou gravar um pouquinho de dano Eu queria Ser uma beia Pra posar Na sua flor Olha como eu sou louco Pra fazer com facilidade Vou comprar duas capas de agilidade Eu vou Né? Pra ficar com 50% de crítica Eu vou pagar de louco Igual você, vô Vou fazer A do de maluco Pra fazer tudo certinho Já tem o power Pra fazer tudo certinho Já tem o power Pô Né? Mas tem que inventar Mendo Bora lá Calma aí Deixa eu dar uma olhada Porque o knock turn Tá no top Mas acho que a griva Vai solar os caras Calma aí Deixa eu só matar lá É isso, vô Cola comigo, vô Vamos lá fazer Não quebra a ward deles, tá? Não quebra Ô, vô Só tem o seguinte Eu vou contar com você Pra eu golpear, vô Tá certo Deixa eu me Nunca errei Se eu golpear tá 1200 1200 Quando tiver com 1300 Você pode esmitar Que eu vou jogar uma faca na hora Eu nunca perdi um golpear na vida Ó Tá bom, bom Bom golpear Agora é isso Vou citar o Aralto no top, vô Que vai acabar aqui Verdade Eu vou no Aralto No Aralto no Varão, vô Oh, mentira É isso, véi Cara, não pega com a tapa, vô O vô tem UD, tem UD Vô, você sabe que a Diana Quando você joga o Q Antes de pular no cara Você tem dois E Dois pulos Né Jogar o Q antes, né Continuar aqui E você, vô Até o fim Até morrer Não pode voltar a base agora Nova meta Bateu ali Vô, tá com medo, véi É, tá querendo medo Tô sentindo medo em você Tô sentindo medo em você, véi Ah, eu vou, cara Eu tenho medo, não Vem, vamo comigo Vamo, lindo Vamo, lindo Ó, daqui a gente já corta pro mid A gente já quebra pro mid, vô Gostaram Do Double Jungle Perguntar se os caras gostaram do Double Jungle Né Olha Jigs aqui, na caceta Vô, cadência, vô Cadência, cadência Vamo dar um mid Vamo, cadência, então Cadência Eu vou roubar Eu vou roubar a Topside Você rouba aqui, ó Aqui e o sapo, ó Vixe, eu vou Eu falei que vou roubar lá E não roubou, não Ah, é do outro lado, né É, é do outro lado Eu tava procurando o sapo Do lado de cá Eu tô na ladruagem aqui, vô Vem aqui, cruzão Vem aqui, cruzão Vem aqui, cruzão Vô, louco, vô Vixe, o vô faleceu Só perdi porque tinha quatro Aí não dá, né Mas ele tomou Ainda de roubar Eu ainda dei uma sua nele Tá ótimo Vou lá pro drag Então vai lá Que eu vou voltar de base Hum, eu não posso voltar de base Ter que pegar mais Um Minion Ah não, vou dar B, vou dar B Valeu Obrigado, viu Underscore Obrigado, Underscore Obrigado, Underscore Bom descanso, viu Deus abençoe Underscore Figueiredo Gostaram mesmo Vou irritar esses caras Vão ficar perguntando a mesma coisa Toda hora Vão ficar perguntando a mesma coisa Gostaram Do Doble Jungle De verdade Você é que você ia dormir Você gostou E da Diana Crítico Mão Mortis Olha lá Nem tem AP lá Mas o Vão mandou Mão Mortis Eu não acredito nisso O Vão mandou Mão Mortis Rapaziada Nem tem AP lá O Vão mandou Mão Mortis Daquele modelo Que que é isso Volta na Catimbo Língula Língula Por que que tem um ator E virando em mim Que que é isso Aqui, louco Ah, mentira O cara jogou areia Nem mim invisível Vai acabar ou não vai, vô? Vai acabar ou não vai isso aí? Não Não vai acabar, será? Olha o Malfit Olha o Malfit Olha o Malfit Boa É isso, vô Acabou É nóis, vô Então é isso, minha família Deixa o likezão Se inscreve no canal Rede social está aqui embaixo E rodil.com Pra assistir ao vivo Segue o vô também, hein